Oi, pessoal, tudo bem? Estamos de volta aqui com mais um estudo sobre cor, né? E isso aí vai ajudar vocês aí na hora de criar suas artes, na hora de colorir. E aí tem, ó, tem as três primárias aqui, que é o amarelo, o azul e o vermelho, tá? O azul geralmente a gente chama de azul ciano, mas esse azul que eu tenho aqui dá pra gente estudar um pouco. Então eu coloquei no centro, tá? No centro do godê as três cores de cada e em volta eu já fui colocando um pouquinho de tinta pra cada combinação, tá? Pra gente não ter que sujar o pincel, eu também resolvi usar tipos de pincéis diferentes, tá? Um pincel pra cada cor, porque aí é bom que não vai atrapalhar, tá? Então, e aí vocês preparam um espaço, né? Pega o que tiver de cor. Lápis de cor também dá pra fazer isso. Eu já vou colocar aqui no papel a primeira cor primária, que é o amarelo, tá? Eu vou pintar aqui pra vocês. Se vocês estiverem usando outro material aí, faz um teste, né? Vê o que acontece. Aqui eu tô usando a tinta acrílica e eu tô colocando a segunda cor, que é o vermelho. Agora eu vou colocar o azul, né? Então as três primárias aí, com essas três cores, vocês conseguem fazer inúmeras tonalidades aí de tinta a partir das combinações, tá? Então aqui eu coloquei 50% de cada cor primária, tá? Vocês veem que tem a mesma quantidade de amarelo e de vermelho. Eu vou misturar as duas, porque a cor secundária é a mistura de duas primárias. Então eu tô misturando aqui o amarelo com o vermelho, tá? E aí a gente vê o que que vai dar essa mistura aí. Se vocês estiverem usando lápis de cor, pode sobrepor as duas cores, colorindo o amarelo com o vermelho. Se vocês quiserem ver depois dicas com outros materiais e como funciona essa mistura, vocês deixem aí pra mim nos comentários, tá? Falando o que vocês querem ver. Então aqui eu usei, tá? Eu pintei o amarelo com o vermelho e a gente fez aí uma cor laranja. Então a mistura do amarelo com o vermelho, a gente tem o laranja, tá? Agora eu vou fazer a mistura do vermelho com o azul, tá? E aí essa mistura do vermelho com o azul, que já tá separada aí na paleta, Às vezes a intensidade pode mudar também e a tendência aí é criar um violeta. Só que como esse azul que eu usei, ele é um pouco mais escuro, né? Não é especificamente o ciano, que é um azul mais claro um pouco, tá? Ele vai ficar um tom arrocheado mais escuro. Mas como estuda aqui pra gente, dá pra ter uma noção, tá? No vídeo pode ficar um pouco escuro, mas na experiência aí de vocês depois, tá? Mistura o azul com o vermelho pra criar essa tonalidade violeta. E aí agora vem a mistura do amarelo com o azul. Aí vai misturando a tinta e a gente tem um outro resultado aí, que seria uma segunda cor aí, que é a cor secundária verde. Então, igual eu falei, depende da tonalidade das cores que você vai misturando. A gente tem aqui um verde bandeira, né? No caso, um verde bem escuro. E depois esse verde pode ser modificado, acrescentando amarelo, ele vai clareando, tá? E aí vocês vão fazendo, a partir daí, outras experiências, né? Porque a gente tem também as cores terciárias, as cores quaternárias. E aí vocês vão fazendo essas experiências pra ver o resultado da cor. Depois eu vou criando outros vídeos, outras misturas, pra ver aí. Agora já vai ter alguns testes aí pra vocês verem. Aqui a gente tem uma tonalidade de verde mais claro, onde eu coloquei mais, né? Eu peguei aquele outro verde que a gente fez lá e misturei o amarelo. Agora eu vou pegar o laranja, que é uma cor secundária, e misturar com a outra cor secundária, ó. E aí a gente tem uma tonalidade mais terrosa. Vocês vão ver aí. Então, olha só. Nessa pequena experiência aqui que foi feita, a partir de três cores, vejam quantas, né? A gente conseguiu criar aqui. Quantas cores. E aí as tonalidades ainda variam, de acordo com a mistura. Tenta fazer aí em casa com o material que vocês tiverem. E caso vocês queiram também outras dicas, é só deixar aí, tá bom? Até a próxima.